O Caio vai jogar com nós? Ele não entra no bagulho? No Discord? Tem Discord aí, mano? Ah, mano. Aqui é só pra diversão, cara. Aqui não é... Ah, é muito engraçado, Caio. Tem noção, velho. Ó a nuke entrando, velho. Ó a nuke. Ah, vai ser cash. Vai ser cash. Acho que vai muito rápido. Inferno. Inferno. Odeio essa porra, velho. Odeio. Odeio. Pô, eu vou cagar lá, já volto. Odeio. Caralho, mano. Agora, velho, você vai cagar, velho. É, mano. Um minutinho dá pra cagar. Rodrigo, você é foda, mano. É, eu não gosto de cagar, não, mano. Eu entro no trono e já cai tudo. Caralho. Putz, filha. E aí, você é foda, velho. E aí, você é foda, velho.